Olá, boa noite! Você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa que você sabe, é um programa de utilidade pública aqui da TVE, que vai ao ar diariamente, de segunda a sexta-feira. A gente começa o programa aqui às seis e meia, seis e meia e um pouquinho, e vai até às sete horas da noite, para tratar de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. São os assuntos que nós tratamos aqui no programa. E nós sempre convidamos alguém, um advogado, um professor, uma professora universitária, um promotor, um juiz, para responder sobre as perguntas que vocês fazem. E vocês podem mandar as perguntas, qualquer dúvida que vocês tenham a respeito de qualquer um desses assuntos que eu tratei aqui no começo do programa, para esses endereços que estão aí na tela. Você pode usar o nosso e-mail, e ele é consumidorempauta, arroba tve.com.br. Esse é o nosso e-mail. Vocês podem ligar também para 3230 1530. É o telefone aqui da TVE. Repito, 3230 1530. Ou então, se preferir mandar um WhatsApp ou telefonar, liga para 984-298-775. 984-298-775. Esse é o telefone do WhatsApp aqui da nossa TVE, do programa Consumidor em Pauta. Então, por favor, perguntem. Perguntem sempre, porque a gente recebe perguntas em bom número, diga-se de passagem. E nem sempre pode atender a todos, mas a gente vai atendendo na medida do possível, assim, na escala em que elas vão chegando. Está bem, então? Está bom. Bom programa para todos nós. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui para falar de direito de família, de uma professora universitária e advogada especialista na área, que é a doutora Solange Guinteiro. Boa noite, doutora Solange, tudo bem? Boa noite, Machado. Tudo bem? Tudo bem. Está certo, então. Muito trabalho no escritório ou não? Bastante. Na Ubra também? Na Ubra também. Também. Campos Canoas também. É, Canoas também. É, semana de provas. Semana de provas. Então, está bom. Pois então, está. Então vamos lá, já que a gente está falando em trabalho, vamos aproveitar e vamos às perguntas que já chegaram em bom número e algumas que eu tenho aqui comigo. E a doutora Solange vai responder. Está bem? A primeira pergunta que eu tenho chegou da Barra do Ribeiro e a telespectadora é a dona Norma. Ela diz o seguinte, tenho 17 anos, vou completar 18 anos em agosto do próximo ano, tenho uma filha de 3 anos e gostaria de saber se posso morar sozinha. Quero trabalhar para me sustentar, mas meus pais não concordam. Ela quer saber o que ela deve fazer, doutora Solange. Olha, ela vai fazer, ela tem 17 anos, né? Tem 17. A Norma. A Norma aos 18 anos é a responsabilidade, se for capaz, responsabilidade é toda sua. Pode morar assim, sozinha. Os atos da vida civil, agora a responsabilidade passa à pessoa a partir dos 18 anos. Se os pais querem ou não, escute um pouquinho seus pais, quem sabe está iniciando, né? Mas não saia... Mas pode sim, pode morar sozinha. Mas pelo menos ela tem uma boa intenção, ela quer se sustentar, ela quer criar filha. Isso é bom. Quem sabe não é uma pessoa de boa cabeça, né? Conversa com os pais, quem sabe os pais podem até dar uma ajuda para ela e ela mudar, né? É, que cada um tem seus hábitos, né? Ter sua casa é importante, seu lar com a filha, eu acho importante. Então tá, Norma, tomara que você seja bem feliz aí com a sua filha e tenha a sua casa e resolva toda a situação. O senhor Hernani mora na cidade de Campo Bom. Tenho um problema sério com a minha sogra e gostaria de solucionar para viver em paz com a minha família. Acontece que briguei com a minha esposa, foi uma briga de marido e mulher, ele diz aqui. Mas minha sogra assistiu e como moramos na mesma casa, me expulsou e não permite mais que eu veja a minha filha de quatro anos. E ele quer saber como é que ele resolve essa situação, doutora Solange. Bom, a situação com a filha de quatro anos, juridicamente, tem condições. Ele pode postular a guarda compartilhada, a filha ou a guarda também. E postulando a guarda compartilhada ou não postulando, ele pode ofertar alimentos e também a regulamentação de visitas para ver a filha. Ele não pode deixar de ver a filha. É um direito dele de ver a filha e ter a filha em sua companhia. Agora, em relação à primeira parte, tentar de uma forma amigável, as coisas acontecem. Eu acho que o diálogo é importante. Você utiliza muito no direito de família a mediação. Lembra, nós trouxemos até uma mediadora aqui para falar sobre isso. Eu acho que é importante um diálogo entre a família, até porque parece que briga, que nem dizia minha avó, briga de marido e mulher, ninguém deve meter a colher. É o chavão bem conhecido de todos nós. E ele refere aqui o problema que ele tem com a sogra dele. É, eu acho que é. Então, quem sabe, senta lá, procura, pede para a filha interferir, converse os três. Isso é importante, até porque família é importante. A família é importante. Porque aí já parte por uma dissolução, uma separação, seja o que for. Ele já tem que... tem uma filha, parece que pequena. Isso é importante. Tem que lembrar da filha, tem que lembrar da família, tem que lembrar de tudo e tem que lembrar da convivência que deve ser fraterna entre todos, para que a vida seja feliz, né? A vida é feita de tantos problemas, né? Ainda vão arranjar mais um? É. Essa telespectadora aqui pede para não ser identificada. Ela diz o seguinte, Minha filha vive com um companheiro faz quatro anos. Ela tem uma filha dele e eu pago parte da pensão que recebo para a criança. E ela quer saber se ela tem obrigação de pagar, doutora. Pelo que eu entendi aí, ela é avó, né? É. Eu acho que é avó, né? Porque minha filha... Ela não tem obrigação de pagar alimentos à filha. Quem tem obrigação com os alimentos são os pais. Os pais. Então, na falta dos pais, se de repente não tem condições de exercer atividade ou não tem condições de trabalhar por doença, que não tenha financeiramente, aí sim que os avós vêm. Mas aí não é só o avô materno, é os avós paternos. Também, né? A responsabilidade são dos pais em relação aos alimentos. Alimentos dos avós é uma exceção. Não é uma obrigação. Mas existe. Existe. Quando os pais não conseguem manter os filhos. Ou a filha, no caso aí, né? A neta. Mas se ela quiser contribuir de uma forma livre, espontânea, sem problema nenhum. E se ela quiser parar de dar, também. Também, também. Desde que o pai... Claro, a única coisa que a gente chama atenção sempre, eu sempre chamo atenção aqui, se não há uma decisão judicial. Porque uma decisão judicial, se o juiz concedeu alimentos que a avó pague a neta, o único poder que pode desconsiderar isso para ela não sofrer uma execução é o próprio juiz. Aí ela teria que entrar com a ação de exoneração de alimentos. O direito de família é isso, né? Envolve exatamente aquilo que talvez seja o mais importante na vida da gente. Trabalho é importante, estudo é importante, convivência é importante. Agora, a coisa mais importante na vida de cada um de todos nós, me parece que seja a família. A família. Isso é importantíssimo. Então, quando as pessoas... Porque se tem uma base boa de família, teremos uns excelentes filhos. Claro, exatamente. Isso, a educação é incontestável. É verdade. Vamos lá, então. Vamos seguir, então, porque os problemas de família sempre existirão. E nós, ainda bem que nós temos aqui uma pessoa como a doutora Solange, que vem aqui e nos orienta. E orienta a vocês, orienta os nossos telespectadores, sobre como agir num momento tão importante, igual ao momento em que a gente tem que decidir sobre a família, né? A próxima pergunta é do senhor Arnaldo, que mora em Castroeirinha. Pago pensão alimentícia para uma filha de cinco anos. A pensão é descontada em folha. Agora fui despedido do emprego e gostaria de saber se a pensão é descontada de minhas verbas recisórias ou ele tem que pagar pessoalmente a pensão. Bom, assim, temos dois viés aí. Se ficou pactuado um acordo, que é o que a gente refere, entre as partes, de que ele teria que pagar sobre as verbas recisórias, aí sim. Mas o Poder Judiciário, já temos decisões da STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, sustentando que não incide. Não incide. Não incide. Uma decisão, uma sentença, não incide sobre as verbas recisórias. Nem sobre a FGTS. Porque tem um direito personalíssimo. O que incide os alimentos é sobre os vencimentos. As verbas recisórias não incide. A não ser que, no momento, lá a gente às vezes desconhece os fatos em si. Não tenha qualquer oposição. Então, se estiver lá escrito na decisão do juiz que serão descontados sobre as verbas recisórias, ele terá que pagar. A própria empresa já faz o desconto e já repassa a mãe, o responsável pela pensão de alimentos. No caso de contato, ele pode pegar a verba recisória dele, ele quer dar uma pensão para o filho, ele vai lá e retira e paga. Isso, as verbas recisórias em relação aos alimentos é a contribuição. Ele vai mensalmente pagando para continuar até ter outro exercício de atividade. Porque a mim parece, né, doutora Solange, que o pai, a mãe, mais o pai, que normalmente é quem trabalha, tem obrigação sempre com os filhos, né? É, não, mas as mães também trabalham. Sim, sim. A obrigação aí é recíproca e verdadeira. O trabalho que eu quis dizer é o trabalho que sai para a rua e é remunerado e tudo. Claro que a mãe tem uma função importantíssima, às vezes, dentro de casa. Cuidar da casa é uma coisa, às vezes, até mais difícil do que trabalhar. É, porque, veja, até que se estiver desempregado, ele é obrigado a pagar a pensão de alimento. Claro, não vai ser sobre o que ele estava recebendo, né? Vai ser sobre 30% salário mínimo, 40%. Porque a criança, ela não deixa de comer, não deixa de se vestir, né? Habitação, é uma série de coisas. A pensão de alimento é um conjunto de obrigações para com os filhos, né? Isso tem que, pelo menos, tentar suprir. É por isso que eu gosto de fazer um programa assim e que trata também, às vezes, uma vez por semana, de direitos de família. Porque a gente dá esse tipo de esclarecimento. E uma das coisas que me deixa mais chateado aqui no programa é quando eu sei que uma criança sofre por culpa de um adulto. Criança nunca tem culpa. Quem tem culpa é o adulto. São os pais. São os pais, né? São os pais. Vamos lá, vamos seguir, então, que agora a pergunta é da dona. Está pesado hoje. A dona Suzana mora aqui em Porto Alegre. Faz dois meses que moro junto com um companheiro, mas não temos qualquer contrato de nenhum estável nem de namoro. Gostaria de saber se ele tem direito a algum bem meu, principalmente ao que eu recebi de verbas de uma rescisão trabalhista. Você já falou nisso, mas vamos repetir. Não, não tem direito. Vou direto respondendo. Não tem direito. Até se fosse casado pelo regime da comunhão universal de bens, ele também não teria direito. Não teria, né? Isso é um direito personalíssimo. Verba rescisória é verba rescisória. Isso mesmo, é direito personalíssimo, é em razão do exercício da atividade. Dois meses, né? É, ainda é namoro. Eu acho que é namoro, né? Eu acho que é namoro. Pode-se fazer um contrato de nenhum estável em menos de dois meses? Pode, contrato pode. Uma escritura de nenhum estável pode. Mas um namoro de dois meses nem estável está ainda para fazer o contrato. Isso. Uma outra telespectadora que também pede para não ser identificada, ela diz o seguinte, meu noivo é sargento da Brigada Militar. Opa! E tem quatro filhos com outra mulher com a qual nunca foi casado. Agora que vamos casar, gostaria de saber se caso ele venha a falecer, a pensão será só para mim ou eu teria que dividir com a outra? Bom, sim. Em princípio, eu vou colocar de uma forma, primeiro uma coisa e depois outra. Se a ex-mulher ficou com direito à pensão, ela também vai receber. Os filhos também receberão e a esposa atual. Pela lei previdenciária estadual, tanto estadual quanto federal. Amanhã o doutor Luiz Gustavo fala sobre isso, direito previdenciário. Doutor de seu amanhã. É, isso. Então, vai ser divididos em partes iguais. No direito, a gente chama de divisão pró-rata. Todos terão direito. Se é ex-esposa ou ex-companheira ou ex-mulher, seja lá a nomenclatura que quiserem referir, se ela não ficou com direito à pensão, só quem vai receber a pensão previdenciária pelo falecimento serão os filhos e a atual esposa. Ah, atual e os filhos. Sim, sim. Os filhos nunca ficam fora, né, doutor? Até os 21 anos. Essa é estadual, né? Isso, até os 21 anos e depois se continuar estudando até os 24. Tá bom. Entendeu um pitaco aí, direito previdenciário. Os filhos estão protegidos. O importante é que os filhos estejam protegidos. Isso. As pessoas acabam se virando ou arrumam outro casamento, ou arrumam emprego, faz alguma coisa. Agora, criança, é outra história. O senhor Miguel, aqui de Porto Alegre. Casei no município do interior do Rio Grande do Sul e me divorciei em Porto Alegre. Até hoje, passados dois anos, a verbação não foi encaminhada para o cartório da cidade onde casei. Estou com a verbação em mãos. Tenho que levar para a cidade onde fiz o meu casamento? É, ele se divorciou em razão do divórcio. Assim como a gente tem uma certidão de casamento, quando se divorcia, é expedido o mandado de averbação para averbar lá onde casou o novo Estado Civil, porque passa a ter um novo Estado Civil. Então, ele leva, encaminha, é claro, se tiver alguém conhecido, ou ele mesmo a levar, para averbar onde casou. O mandado de averbação, inclusive, quando é expedido o mandado de averbação, já está encaminhando para o cartório que tem que ser levado a registro. Isso é importante. E eu acho que isso é fundamental que as pessoas façam, porque eu... Regulariza a situação. Regulariza a situação. Eu sou bem franco, bem honesto, bem claro com vocês. Eu me divorciei da minha primeira mulher, me casei a segunda vez. E quando foi para me casar a segunda vez, eu tive que fazer toda essa tramitação aí. Sim. A partir do momento que é divorciado, pode casar. E não modifica nada. Todo mundo pensa na documentação. No caso dele, não modifica nada. Eu quero aproveitar esse exato momento e pedir desculpa a vocês, que vocês viram que eu estou com um problema de garganta aqui dos mais sérios. Não sei se foi a mudança de tempo, o que aconteceu, mas eu estou tossindo. E acho até que estou ficando um pouco velho também, as coisas vão se complicando um pouco. Estamos, então. Estamos ficando. Mas é importante que o programa é ao vivo, estamos aqui. É ao vivo. Estamos aqui, sem problema. Então, vocês me desculpem. Isso comprova, né? No direito, comprova. É claro. O programa é ao vivo. É verdade. Vocês me desculpem pela tosse. O que eu vou fazer, né? Também não posso segurar assim. O mar, às vezes, me ajuda um pouco, lá dá uma segurada, fecha o microfone, mas, às vezes, não dá. A dona Letícia mora na cidade de Alvorada. Tem um filho que completou um ano. Desde que ele nasceu, estou separada. O pai dele pagou apenas o primeiro mês da pensão. Agora, entrei na justiça e gostaria de saber se o pai da criança terá que pagar os 11 meses que faltam ou apenas o último mês. Ele vai pagar apenas o último mês. Pelo que eu entendi do questionamento, não existia uma decisão judicial. A partir do momento que ele é citado, que ele tomou ciência da decisão do juiz que tem que pagar alimentos, a partir daquele momento que ele é devedor. Por isso que a gente sempre sugere não fiquem fazendo um acordo. Se for um acordo, olha, eu vou pagar a pensão, então leva para um juiz para homologar, porque ele homologa, é um acordo, é feito uma homologação perante o Poder Judiciário. A partir daquele momento tem uma decisão judicial mesmo que seja um acordo para que consiga receber. Agora, neste momento, ele é devedor a partir de agora dos alimentos. Os 11 meses para trás, não. Ela disse que entrou, ajuizou agora a ação. Ele só é devedor a partir de agora. Só a partir de agora. O momento em que ele recebe a carta do juiz, que nem a gente diz. Perdeu os 11 meses, isso aí. O senhor Humberto de Sapiranga tem uma pergunta aqui bem interessante, como todas as outras. Ele diz que está tentando comprovar uma união que ele tem já faz 20 anos. E ele gostaria de saber se parente pode ser testemunha dessa união. Olha, o que a gente tem no nosso Código de Processo Civil? Nós temos lá as testemunhas que podem depor. Em princípio, o parente, a meu ver, no direito de família, ele pode sim depor. Até porque quem são as pessoas que vão comprovar o que aconteceu, ou deixou de acontecer numa relação na área de direito de família. É claro que o juiz, no momento em que ele ouvir a pessoa, ele declara como informante, mas vai corroborar com a prova toda dos autos. Ele pode sim trazer o, eu até não sei, o parente, né? É, parente. Direito de família aceita isso. É importante que o direito de família aceita, até em razão de que eles que conhecem, né? O que aconteceu dentro do momento em que houve briga, discussão e comprovação, nesse caso aí parece da união estável, porque a união estável tem que ser pública, notória, né? As pessoas têm que ter conhecimento para a gente caracterizar a união estável. Eles têm uma união de 20 anos, quer dizer, essa já é uma união que pode ser sagrada, né? Até, eles têm que comprovar isso. É, diz que ele diz assim, estou tentando comprovar uma união que tem faz 20 anos. É, aí eu tenho dois viés, ou já faleceu a companheira, né, para uma pensão previdenciária, seja ela qual união, estado, município, ou está numa dissolução judicial, onde existe um patrimônio que adquiriram na união e estão tentando agora comprovar essa união para fazer a partilha de bens. Tem dois viés aí, né? E quando ele fala aqui, parente pode ser testemunha, parente inclui que qualquer parente, mesmo que eles se verem filhos... É que para nós, parente, sim, sim, para, veja, tem primeiro, segundo e terceiro grau. Sim, pode sim os parentes, os filhos, irmãs. A gente não expõe os filhos, isso a gente até, como advogada nesta área, a gente nunca expõe os filhos contra o pai e contra a mãe, né? Não sei bem o caso aí. Mas podem, sim, até o terceiro grau é que são considerados parentes. A partir do quarto grau que não são mais considerados, que são os primos, irmãos e etc. Mas o juiz, naquele contexto, ele vai analisar os fatos, né? Vai estar analisando os fatos. No momento em que a pessoa se qualifica, por exemplo, você vai perguntar, é amigo, íntimo, parente? Ele vai dizer que sim. E aí ele aceita como informante. Doutor Solange, eu vou lhe fazer a última pergunta da noite de hoje, do programa de hoje, que ela vem, é de um telespectador aqui de Porto Alegre mesmo. O nome dele é Márcio. Márcio. Assinamos a petição de divórcio dia 10 de outubro e foi protocolado no cartório no dia 15 de outubro. O advogado disse que demoraria uns 30 dias, mas até hoje não recebemos nada. E o Márcio quer saber se é assim que funciona. É, eu vou dizer o procedimento, eu vou dizer o procedimento que ocorre nesse caso aí, e aí a gente vai dizer que é mais ou menos assim. É distribuído, então no cartório da distribuição, depois vai para o juiz, se tiver filhos menores, alguém incapaz, o Ministério Público tem que ser intimado do que eles estão acordando, que é o divórcio. Depois disso, volta para o juiz, o juiz tem que dar uma sentença, essa sentença tem que transitar em julgado, em 15 dias úteis, e aí a partir deste momento é que transitando em julgado, ou seja, tornar eficaz o divórcio, a partir deste momento que o juiz determina a expedição de mandado de averbação, o qual tem que levar no cartório de casado. É, ele fez o divórcio dia 10, dia 10, 15 de outubro, 40 dias, mais ou menos, deve estar saindo. É, a única coisa que se diz é que são dias úteis hoje o novo Código de Processo Civil, então por isso que demora um pouquinho mais. É que as pessoas ficam ansiosas para casar e depois ficam ansiosas para se separar também. Tá certo. É, pode, né? Tá bom. Doutora Solange, o nosso programa de hoje foi um pouco pesado, a gente falou muito de... Família. De família. É a nossa área. É a nossa área. Mas eu tive um prazer enorme de conversar com a senhora e de poder prestar esses esclarecimentos aos nossos telespectadores. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite mais uma vez. Com certeza voltaremos. Tá certo. Pedindo desculpa a vocês pelo problema que me surgiu aqui na garganta na última hora e que eu quero convidá-los para que amanhã, sexta-feira, seis e meia, estejamos juntos novamente. Nós vamos tratar de direito previdenciário e comigo estará o doutor Dirceu Ventramini. A todos vocês, muito obrigado. Muito boa noite e até lá. Legenda Adriana Zanotto